Com muita honra, a Câmara Municipal de Caçapava recebe todos para a sessão especial de entrega do título de cidadão caçapavense ao excelentíssimo senhor Fernando Henrique Cury. Convido os senhores vereadores para ocuparem os seus lugares. Gocco Spinelli de Anuzi. Jean-Carlo de Oliveira Romão. José Carlos da Silva Ferreira. José Jaime Costa. Lúcio Mauro Fonseca. Marcelo Prado. Convido a presidente da Câmara Municipal de Caçapava, excelentíssima senhora Elizabeth Natália Alvarenga, para ocupar seu lugar à mesa. Para compor a mesa, convido o senhor André Marcondes, secretário de Justiça, representando neste ato o prefeito Fernando Cid Diniz Borges. senhor Codomiro Corrêa de Toledo Júnior, prefeito de Santo Antônio do Pinhal. Senhor Everton Rodrigues, vice-presidente da OAB. Excelentíssimo senhor Fernando Henrique Cury, homenageado desta noite. Anunciou a palavra da senhora presidente, vereadora Elizabeth Natália Alvarenga. Boa noite, componentes da mesa, vereadores, senhoras e senhores. Esta solenidade foi convocada com base no decreto legislativo do número 14, de 17 de novembro de 2019, de autoria do vereador Lúcio Mauro Fonseca. Sob a proteção de Deus, eu a declaro aberto. Convido todos a se levantarem e solicito ao vereador Glauco que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida peça a todos para que permaneçam em pé, para que durante o hino nacional possamos cantar. E o hino de Caçapávola. Por determinação da senhora presidente, por força do regimento interno desta casa, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 13. Ao mestre de canto de Davi. Diz o insensato em seu coração, não há Deus. Corromperam-se os homens, sua conduta é abominável. Não há um só que faça o bem. O Senhor do alto do céu observa os filhos dos homens, para ver se, acaso, existe alguém insensato que busque a Deus. Mas todos eles se extraviaram e se perverteram. Não há mais ninguém que faça o bem. Nenhum, nem mesmo um só. Não se emendarão esses obreiros do mal, que devoram o meu povo, como quem come pão? Eles, que não invocam o Senhor, mas irão tremer de pavor, porque Deus está com a raça dos justos. Pretendeis frustrar os planos do humilde, mas o Senhor é seu refúgio. Ah, que venha de Sião a salvação de Israel. Quando o Senhor tiver mudado a sorte de seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Música 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 Eu gostaria de registrar e agradecer a presença do ex-vereador Paulo Eugênio ex-vereador Neguinho da ABC o ex-vereador Reginaldo Sena o senhor Fábio Siqueira, suplente do deputado federal senhor Douglas Ivanov, prefeitura de São José dos Campos secretário adjunto de mobilidade urbana senhor Márcio Monteiro, chefe de gabinete Monteiro Lobato senhor Tiago Viana, secretário de esportes Monteiro Lobato senhor Marcelo Cássio de Paula, vereador de Lagoinha senhora Cátia Espiri de Gliosi, secretária da Educação representando o prefeito de Cunha e gostaria de desenvolver a palavra a senhora presidente Neste momento, concedo a palavra ao vereador Lúcio Mauro Fonseca Boa noite, senhora presidente Boa noite, prefeito de Santo Antônio Sr. Júnior secretário de Justiça André nosso amigo aqui representando a OAB, presidente da OAB, o Everton e o nosso homenageado aqui o deputado Fernando que nós fizemos uma grande amizade que tem o costume de chamar todo mundo de irmão e eu aprendi isso com o senhor deputado Fernando casado com a senhora Renata pai de dois filhos, Fred e Fernandinho que nós sabemos que nessa vida que nós andamos na política principalmente do senhor como deputado estadual deve ficar muito ausente deve fazer muita falta na vida da família ainda mais o comprometimento que o senhor tem com o cargo a gente acompanha aí nas redes sociais cada dia o senhor está numa cidade cada dia o senhor está numa reunião sempre representando a cidade sempre representando muito bem os nossos estados e a gente acaba às vezes deixando um pouquinho a nossa família para exercer essa nossa função política que o povo nos concedeu e nos elegeu para isso Fernando, quero primeiramente destacar que além de ser meu amigo pessoal hoje coisas que a política traz de bom são amigos que que realmente são parceiros porque a política ela se aproxima muitas pessoas da gente mas pessoas pessoas boas pessoas de comprometimento pessoas como o senhor eu tenho certeza que isso é muito muito gratificante o senhor tem sido um grande parceiro de Caçapava desde o seu primeiro mandato passou quatro anos reeleito agora com certeza pelo grande trabalho que o senhor teve na Assembleia é por isso essa reeleição e durante todos esses anos o senhor vem trabalhando através do seu mandato na Assembleia Legislativa em busca dos investimentos necessários para atender as demandas dos municípios só para Caçapava nós estamos falando em um milhão e trezentos mil reais liberados para a cidade no seu primeiro mandato parlamentar e tenho certeza nós falamos do deputado que está a mais de quatrocentos quilômetros a sua cidade natal a mais de quatrocentos quilômetros de Caçapava cinco, seis horas aqui e o senhor fez um grupo de amizade aqui que não precisa falar nada é só a gente olhar aqui as pessoas que estão aqui o carinho que o senhor tem por elas e elas também para o senhor não é amizade política não é comprometimento político esse é comprometimento de irmão como o senhor fala e isso eu tenho certeza que o senhor tem com todas essas pessoas que estão aqui comprometimento e respeito e através do cargo encaminhando essa verba para o nosso município e tenho certeza que o senhor terá esse olhar também nesse segundo mandato porque isso não é por o senhor ser um deputado hoje é pelo comprometimento e para o senhor gostar de o senhor ter abraçado a nossa cidade e é por isso que o senhor ter abraçado essa cidade que eu me vi no no direito na vontade e com certeza na obrigação de fazer essa homenagem para o senhor e voltando aqui a falar das emendas na área da saúde por meio de uma emenda parlamentar do senhor o senhor encaminhou 65 mil reais onde foi comprado uma ambulância para o município para renovar a nossa frota de ambulância trabalhou também e tem muitos resultados positivos na área de educação até porque o senhor tem o irmão que foi deputado que foi secretário estadual de educação do estado de São Paulo e uma parceria de irmãos olhou muito pela nossa cidade que foi o senhor o senhor o senhor o senhor foi presidente do fundo desenvolvimento de educação e foi muito importante na liberação de 313 mil reais usado para reforma das nossas escolas estaduais escola Malvino Aleite Silva José de Moura Resende professor João Gonçalves Barbosa professor Roca Passarelli Arricieles Natales Dr. Pereira de Matos e professora Ruth de Sá todas essas escolas recebeu algum recurso através do fundo de educação e com o trabalho que o senhor executou junto com o João Cury e ajudou na reforma na estrutura para que pudesse atender melhor nossas crianças esses recursos garantiram muitas condições para os nossos alunos para os professores envolvidos no ensino da nossa cidade na área social mais conquista nos últimos quatro anos o senhor Fernando Cury ocupou uma cadeira como membro do Condeca Conselho Estatual dos Direitos da Criança e do Adolescente que contemplou os projetos Jovens Urbanos do GANT Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos com R$ 589 mil para que pudesse ser vestido nos jovens talentos nossos do município e as atividades propostas tivessem condições de ser realizadas outros três projetos de Caçapava foram aprovados pelo Condeca e aguardam a assinatura do convênio para receber esses recursos R$ 166 mil e R$ 500 para o projeto Empoderamento Feminino Infanto-Juvenil isso foi uma conquista da nossa secretária que passou por aquela posso aí falar que teve contato com o senhor a Roseli fez um brilhante trabalho naquela secretaria e através dela em reuniões infelizmente deputada e através dela conseguiu esse recurso para o nosso município para esse projeto R$ 149 mil R$ 450 mil mais uma vez para o Gante projeto ponto de encontro de esporte R$ 90 mil R$ 396 para a casa da criança para o projeto Nutrir Educando Sr. Deputado que colocou em prática um jeito novo de fazer política acredita que é possível fazer mais melhor e diferente usando a política como ferramenta de transformação para melhorar a vida das pessoas e como eu falo aqui o senhor deve saber quem quem fala essa frase quem sabe fazer política é quem atende a Dona Maria ali na porta da casa dela o senhor deve saber quem fala isso e agora a gente vai aqui ouvir aqui um parceiro um grande amigo do senhor que vai passar aqui irmão olá amigos eu sou João Cure secretário municipal de educação de São Paulo e hoje eu quero vir aqui para cumprimentar vocês vereadores da Câmara Municipal de Caçapama também agradecer porque de certa forma esse gesto que vocês fazem reconhecimento ao Fernando que inclusive já foi feito para mim também de poder ser cidadão caçapavense é uma honra uma homenagem muito grande a gente sabe que essa honraria mais importante que uma cidade pode oferecer a uma pessoa que não é mata que não é nascida no município então eu quero cumprimentar vocês agradecer também cumprimentar o Fernando eu sei que essa homenagem é fruto de muito trabalho de muita dedicação de um deputado que anda pelo estado de São Paulo se articulando conversando dialogando e provocando mudanças transformadoras na vida dos municípios ajudando as entidades ajudando as prefeituras os prefeitos os vereadores eu acho que é assim mesmo que a gente tem que trabalhar e o Fernando nesse momento de início do segundo mandato já começa a colher os frutos do trabalho do seu primeiro mandato recebendo esse título tão honroso que é de cidadão parabéns a vocês parabéns Fernando e um beijo a todos grande homem grande pessoa né Fernando e e que isso aí hoje cidadão caçapavês foram agora o senhor é conterrâneo do seu irmão aqui em Caçapava também não só em Botucatu e falo que e olha o comprometimento dele com a cidade que se eu não me engano foi dia 17 de dezembro que nós demos o título de cidadão caçapavês para ele e nessa e nessa dia eu pedi para ele que uma um que tinha um projeto novo que sapava para se instalar uma escola lá inclusive nós fizemos nessa casa aqui uma troca de de área verde para a área institucional para que acontecesse isso e ele fez uma promessa para mim nessa cadeira ele falou Lúcio falta 12 dias para acabar o meu mandato como secretário do fundo de desenvolvimento mas eu vou fazer tudo para publicar e depois que publicar no diário oficial daí não tem como não acontecer e nesses 12 dias ele aconteceu ele fez publicou fizemos o maior tivemos muito trabalho para encaminhar a documentação mas foi feito isso dentro do prazo e nos últimos 12 dias ele nos contemplou com essa construção dessa escola estadual na nova caçapava então está publicado uma hora ou outra vai acontecer isso é muito foi muito importante para nós isso como ele falou é vocês o título de cidadão é muito muito importante sim muito importante porque isso é uma honraria que poucos podem dar só nós os vereadores eleitos podem fazer e as escolhas tem que ser assim né muito bem feita porque não podemos aqui ficar só agradando algumas pessoas mas nós temos que fazer com quem tem comprimento comprometimento com quem eu vi o Zé Berg falar na última homenagem para aqui sabe é uma das coisas mais importantes que a gente faz o que a gente guarda quando nós não estivermos mais na política isso não vai não vai acabar né ele foi foi homenageado aqui para às vezes a pessoa que está sendo homenageada para nós vereadores se torna mais gratificante para o próprio homenageado por a gente poder dar a alguém o que ela se assiduou tanto para o nosso município então isso aconteceu com o senhor isso aconteceu com a última homenagem aqui quando o Zé Berg falou que foi um dos melhores atos eu como vereador né Zé e eu acho também que isso é gratificante demais eu gosto muito daquele casal eles são são pessoas que que sempre fizeram sem cobrar nada sempre fizeram pelo próximo sem pedir nada a ninguém então deputado eu agradeço para o senhor estar aqui sei que a vida do senhor é muito corrida mas é obrigado por essa oportunidade que eu estou tendo e que o senhor continue olhando para a nossa cidade como o senhor sempre fez mesmo sendo distante daqui o senhor adotou a cidade como um um lugar seu um ambiente de irmãos a gente vê essa casa cheia né são amigos o senhor tem amigos aqui o senhor não passa por aqui só por passar só por ser um deputado o senhor passa por aqui porque o senhor tem amigos e amigos a gente constrói com com muito carinho com muito carinho então eu agradeço aos prefeitos aos vereadores aos vereadores que passaram por essa casa por estarem presentes aqui hoje nessa homenagem e eu essas são minhas considerações muito obrigado por essa amizade para entregar o título do cidadão caçapavense, ao excelentíssimo senhor Fernando Henrique Cury. Por gentileza. Obrigada. Leitura da placa. A Câmara Municipal de Caçapava confere, nos termos do Decreto Legislativo nº 14, de 13 de novembro de 2019, o presente título de cidadão caçapavense ao senhor Fernando Henrique Cury. Caçapava, 16 de maio de 2019. Elizabeth Natália Alvarenga, presidente. Milton Garcês Gandra, primeiro-secretário. Jean-Carlo de Oliveira Romão, segundo-secretário. Neste momento, anuncio a palavra ao senhor Fernando Henrique Cury Neto, que fará seu agradecimento. Uma boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Queria dizer da alegria de poder voltar, em primeiro lugar, né? Dizer da alegria de poder voltar aqui para Caçapava, como diz o nosso hino aqui, presidente. Terra de gente amiga, bondosa e ordeira. É um prazer poder voltar aqui, essa cidade que tanto me acolheu com muito carinho, com muita alegria, com muito respeito. Eu já começo até a me emocionar, porque passa um filme na cabeça. A jornada política, a trajetória política, principalmente nos dias de hoje, é um ato de muita dificuldade. E aqui em Caçapava começou, de certa forma, presidente, a nossa jornada na carreira política. Então, estou muito feliz de poder estar aqui hoje, de vir aqui, rever grandes amigos, grandes irmãos que a vida pública teve a oportunidade de me proporcionar. Estou muito feliz de voltar aqui, essa terra que sempre foi tão generosa comigo, Júnior, nosso querido prefeito. Ainda mais para que eu pudesse e para que eu possa receber essa homenagem tão importante. Eu estou muito feliz. Hoje, o que me traz aqui, Lúcio, nosso querido irmão, são dois motivos, na verdade, em especial. Um deles, claro, é que a gente possa ter a alegria de receber, como acabei de receber, inclusive, o título de cidadão caçapavense. Que nós vamos falar um pouquinho disso, claro, com muita certeza. Mas, antes, o que me traz aqui também, aproveitando este momento, é poder trazer para a cidade de Caçapava o meu muito obrigado, o meu agradecimento por tudo aquilo que a cidade de Caçapava fez por mim, para que eu pudesse, de forma especial, principalmente no meu primeiro mandato, ter a oportunidade de ser eleito. Eu não tinha nunca, nem me candidatado, nunca. Nem para síndico de prédio, e o Douglas sabe disso. E nós começamos uma caminhada de construção desse trabalho. E, quando nós fomos eleitos a primeira vez, em 2014, nós acabamos a eleição, depois de vitoriosos, doutor Fábio, e viemos, passo a passo, agradecendo todas as cidades e todas as regiões que nós tivemos trabalho e que nós tivemos votos. E eu não era deputado, apenas deputado eleito. Então, entre a eleição de outubro e a posse em março, foram 15 meses, 6 meses, no dia 15 de março, foram 6 meses, eu tive a oportunidade, querido Hudson, de ficar 90 dias agradecendo. Foi quase um desquite, Dani, da Petroa. Porque acabou a campanha, a mulher falou, vamos viajar agora uma semaninha para descansar. Eu falei, não, agora nós vamos voltar a agradecer. E aí nós voltamos a agradecer por 90 dias todas as cidades onde nós tivemos o nosso trabalho. Dessa vez, nós não pudemos fazer isso desta forma, desse jeito. Mas nós estamos fazendo. Por quê? Porque acabou a eleição em outubro, eu tinha que voltar para a Assembleia trabalhar. Tinha um mandato para cuidar. Então, eu não podia voltar automaticamente naquele momento. Porque, ainda mais depois de uma eleição, com o mandato em andamento, a vida da gente fica meio de perna para o ar. Então, eu tinha que voltar a cuidar da vida pessoal, acertar a vida pessoal e cuidar do mandato. Então, eu falei o seguinte, não vai dar. Então, nós vamos fazer isso depois do dia 15 de março, quando nós tomarmos a posse. Uma data simbólica, Rússio. 15 de março, nós vamos voltar a agradecer a todo mundo, a todas as cidades, a todas as regiões, a todos aqueles que confiaram em nós. Então, o primeiro motivo que me traz aqui e antecede o que nós vamos falar um pouquinho do título, é poder ter a oportunidade de olhar no olho de cada um de vocês, daqueles que caminharam conosco. Muitos, uma grande parte, inclusive, o Brunão está aqui, caminharam conosco, Rússio, desde a primeira hora. Desde lá, novembro de 2012, quando o Douglas esteve em Botucatu, naquele escritorinho de 10 metros quadrados, conhecendo o Fernando e trazendo o Fernando aqui para Caçapava. Quantos? E, mais uma vez, já começo a me emocionar aqui de lembrar desse time que caminhou conosco. E tantos outros novos amigos, como, por exemplo, o velhador Rússio, que tivemos a oportunidade de caminhar, de conhecer e caminhar junto no exercício do mandato. Então, é por este motivo também que hoje eu quero estar aqui, casando essas duas ações importantes. Primeiro, o agradecimento por todos aqueles que lutaram por nós aqui, num dia, nos dias de hoje, que não é fácil brigar por alguém na política. Está todo mundo desacreditado. Todos nós fomos taxados de bandidos, de corruptos. Não é fácil pedir, vereador Marcelo, voto na rua. Não é fácil para nós. Imagine pedir voto e endossar, avalizar o outro. E foi isso que Caçapava fez. Fez em 2014, com uma maciça e histórica votação, e fez isso agora, novamente, em 2014, e agora, novamente, em 2018. Então, a todos aqueles que confiaram em mim, que acreditaram em mim, no nosso trabalho, aqueles que empurraram a nossa bandeira, aqueles que fizeram aquela lição famosa, que eu costumava sempre dizer na nossa campanha, fizeram a lição dos 3S. A sorinha do sapato, o suor e o santinho na mão. Esse é o nosso agradecimento especial. Porque ganhar a eleição, sozinho, ninguém ganha. A gente pode chegar até em algum lugar, sozinho. Se chegar, mas demora muito. Eu, que nunca tinha sido candidato, tive uma carreira, de certa forma, rápida. Saindo de quem nunca tinha disputado uma eleição e ter a oportunidade, com a benção de Deus, é claro, de virar deputado estadual. Então, a todos aqueles que confiaram em mim, que não somente deram o voto na urna para que eu pudesse ganhar a eleição, mas nos deram o voto de confiança para que nós pudéssemos ser o deputado aqui na cidade, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, o meu muito obrigado e a minha gratidão. A minha eterna gratidão de coração. Meu falecido e saudoso pai dizia que a gratidão, Charles, é o agradecimento do coração. Então, aqui hoje, nesta noite do dia 16 de maio, nesta quinta-feira, eu quero aqui, em público, deixar aqui a minha eterna gratidão para todos aqueles que acreditaram em mim, confiaram no nosso trabalho e carregaram a nossa bandeira. De coração, a todos vocês, o meu muito obrigado e a minha eterna gratidão. Passa um filme na cabeça, Lúcio. Ter a oportunidade agora, depois de tão duro trabalho, Douglas, que nós tivemos aqui, capitaneado por você, você é o grande responsável para que eu pudesse estar aqui hoje. Passa um grande filme na cabeça. Mas antes, e agora se atentando aqui ao título, eu gostaria de cumprimentar a nossa anfitriã, a presidente desta casa, a minha colega de parlamento, a presidente Preta. Gostaria de cumprimentar aqui nosso querido secretário de Justiça do município, o doutor André, que nesta noite representa o meu chará, o prefeito Fernando. Cumprimentar aqui o Júnior, prefeito de Santo Antônio do Piau, que se tornou também um grande amigo. Cumprimentar aqui a Cátia Espiri Doliose, que é secretária da Educação de Cunha, representando o prefeito. Cumprimentar aqui o Márcio Monteiro, chefe de gabinete de Monteiro Obato, trabalha lá com a nossa querida Dani. Cumprimentar o Everton Rodrigues, vice-presidente da UAB, aqui de Caçapava. Cumprimentar aqui o Marcelo, nosso irmãozão, vereador de Lagoinha, que está aqui conosco. Cumprimentar o Caio Fugita, grande irmão de Lagoinha, Chaios Medeiros, nosso irmão de Ubatuba, nossos companheiros de partido. E de forma muito especial, cumprimentar aqui o Rússio, que se tornou um grande irmão de caminhada, um grande irmão de jornada, que com muita alegria, eu venho aqui, Rússio, receber essa homenagem, essa honraria que você é responsável, e, aliás, em seu nome, cumprimentar e agradecer todos os vereadores desta Casa por terem aprovado. Tamanha honraria e também homenagem à minha pessoa. Muito obrigado a todos vocês, se sintam abraçados e agradecidos por esse deputado. Muito obrigado, viu, Rússio. Sabe que você é daqueles que a política vai passar, mas a amizade, com certeza, vai permanecer. Um beijo no seu coração, para o meu irmão. Muito obrigado. Queria cumprimentar aqui, peço desculpas, pelo excesso, talvez, de cumprimento, mas é uma noite muito especial. Eu queria cumprimentar aqui o Douglas Ivanov, grande irmão, de companheiro, de luta, de jornada, que a vida me deu e depois me tirou, porque me gargou sozinho na Assembleia. Ela foi meu chefe de gabinete por três anos, mas veio cumprir aqui a sua missão familiar, a sua missão de pai de família, hoje, do nosso querido Miguel. Não é, Dani? A Dani, que está aqui, é um sonho que eu sei que vocês sonharam tanto, e assim como eu, que sou pai do Fernandinho e do Fredinho, eu sei que esse sonho foi muito esperado. Então, eu espero que a sua volta para casa, o seu regresso, tenha sido muito feliz, para que você pudesse estar aí, no seio da família, e queria aproveitar essa oportunidade também para cumprimentar o João Ribeiro, cadê o nosso presidente? O João Ribeiro, nosso presidente, em seu nome, cumprimentar aqui todos os colegas de partido que caminharam conosco nessa jornada, cumprimentar aqui o Paulo Eugênio, cadê o Paulo? Paulo também, nosso assessor aqui da região. Quando nós ganhamos, Fábio, a eleição, tamanha a importância da região do Vale do Paraíba e tamanha a importância da cidade de Caçapava, nós levamos dois assessores, duas pessoas aqui da cidade de Lúcio, para que pudessem trabalhar no nosso gabinete, demonstrando que nós entendíamos que era importante ter o pé aqui, trabalhar aqui. Queria, em nome do Douglas, em nome do João Ribeiro, nosso sempre presidente, comandante e do Paulo Eugênio, cumprimentar tantos outros amigos, tantos outros irmãos que nós construímos aqui na cidade de Caçapava. Eu queria dizer que receber esse título, como foi dito aqui pelo Lúcio, pelo João, no seu vídeo, é uma grande alegria. Eu já recebi nessa curta jornada de vida política diversos títulos de cidadão. Tenho muita alegria e muita honra. É sempre uma emoção muito grande receber essa homenagem, que é a maior honraria, a maior homenagem que alguém pode receber numa outra cidade. eu estou muito feliz por isso, para que, a partir de hoje, desta noite, nós sejamos todos conterrâneos. Coisa que eu confesso, presidente, eu já me considerava, eu era, de fato, um cidadão caçapavense, mas, a partir desta noite, sou um cidadão caçapavense de direito. como se diz por aqui nessas bandas, mais um talhada aqui para a cidade na noite de hoje. E eu fico muito feliz por isso. E eu fico feliz, não é pelo título, é simplesmente pelo título de cidadão. Eu fico feliz por tudo aquilo que nós construímos aqui na cidade de Caçapava, num momento tão difícil. Eu tive a oportunidade de voltar num seleto grupo de deputados da Assembleia, de 94 deputados, voltaram, Junião. Apenas 44 deputados estaduais. E destes 44, apenas 9, Hudson, voltaram, cresceram os seus votos, Paulinho. E eu, destes 9, desses 9, fui o quinto que mais cresci votos. A cidade de Caçapava, obrigado, viu, presidente, a cidade de Caçapava ela me ajudou a crescer a nossa votação. Poucos deputados conseguiram isso. Então, isso é fruto dessa parceria que a gente fez, dessa amizade que a gente construiu. E aqui, mas, Lúcio, você elencou muito bem, eu me lembro quando eu chegava aqui, eu falei no início da minha fala que passava um filme, querido Luiz, na minha cabeça, de tudo aquilo que a gente construiu, que a gente foi construindo e começando aqui na cidade, e quando nós vínhamos para cá, Júnior, nós éramos taxados de forasteiro, que nós estávamos a 500 quilômetros de distância, que nós estávamos a 5 horas de Caçapava e quem era o menino de 32 anos que nunca tinha sido nem vereador, nem prefeito, nunca tinha sido candidato a nada e que se atrevia a vir aqui querer pedir votos em Caçapava, nessa cidade? Isso na rua com algumas pessoas, isso na mídia, na imprensa, local, e nós mostramos que neste caminho não é preciso ser de Caçapava, não é preciso ser da região, não é preciso estar aqui fisicamente, é preciso estar aqui com a cabeça, atento aos problemas e às necessidades, mas é preciso principalmente estar aqui com o coração, para que a gente pudesse se sensibilizar com as demandas, com as dificuldades e com as necessidades da cidade de Caçapava. E foi nessa linha que nós temos aqui a grata alegria e a grata satisfação de mesmo sendo aquele forasteiro de 500 quilômetros de distância, de 5 horas de viagem para chegar aqui, nós somos, gente, com muita alegria, o deputado que nesta legislatura de 4 anos que mandou mais recurso e mais dinheiro para a cidade de Caçapava. Foram 1 milhão e 300 mil reais. Mais de qualquer outro deputado ou colega que é ou que fosse aqui desta região. Prova que não precisa estar aqui presente. Prova de que apenas nós temos que ter comprometimento com as pessoas que acreditaram em nós. Não é somente os 315 mil na área da educação, uma importante área que nós ajudamos. Não é somente os 65 mil para a compra da ambulância na área da saúde que nós ajudamos. Não é somente quase um milhão de reais, 600 mil do Gantt, que se tornou de uma forma sem que nós quiséssemos o nosso quartel general aqui na cidade de Caçapava. Todas as nossas reuniões sempre foram realizadas no Gantt, reunindo os nossos companheiros, tratando das demandas aqui da cidade. quase um milhão de reais. Tudo isso é muito importante, Lúcio, sem dúvida nenhuma, porque nós temos que dar o retorno para quem confiou em nós. E acredito que nós fizemos isso nesse primeiro mandato, nesses primeiros quatro anos. E vamos, sem dúvida nenhuma, fazer ainda muito mais, porque o momento agora é outro. Essa crise política, crise política que nós vamos falar um pouquinho disso, mas essa crise econômica e financeira que assola o nosso país vai passar, vai melhorar. Eu acredito no presidente, ainda que com as dificuldades que está tendo. Eu acredito no governador João Dória, a qual eu lutei bravamente de forma contrária nas eleições de 2018. Mas a eleição acabou, nós temos que tocar o Estado a partir de agora e política não se faz olhando para o retrovisor, se faz olhando para a frente. Temos todos, Marcelo, que trabalharmos de mãos juntas, de mãos dadas, para que nós possamos fazer com que São Paulo continue sendo a locomotiva desse país. Mas a alegria de estar aqui hoje é por tudo aquilo que nós construímos aqui, pelas amizades que nós tivemos aqui também, juntando e somando isso ao trabalho realizado. Estar aqui em Caçapava, eu estava no hotel agora que fui tomar um banho e trocar de roupa para vir aqui depois de uma tarde de reunião e de trabalho na cidade. Tentei ir lá no hotel fazer um rascunho aqui, Lúcio, e ganhar esse título hoje, acredito, Sena, grande irmão também que se tornou, que aqui a gente ganha esse título porque nós conhecemos a cidade na palma da mão, comecei a lembrar as idas do bairro da Piedade com o nosso querido pastor Edivaldo, que não pôde estar aqui hoje, mas foi a tarde, me dá um abraço, as andanças na Vila Santa Isabel, acompanhado do Carajá, nós fomos no CDHU do nosso querido irmão, saudoso e falecido Nelsinho, um guerreiro da nossa primeira eleição, visitamos o CDHU, fomos lá, andamos com ele, pediu voto, o Nelsinho, acho que o síndico cara dele lá, Douglas, o gerador, não sei, Nelsinho nos ajudou muito, já partiu para outra vida, quantas vezes tivemos oportunidade depois de longas jornadas na cidade, e ali comeu o lanche no Chico, comeu o lanchinho depois de muito trabalho, reuniões lá na borda da mata, na fazenda do Célio, lá começou também a nossa jornada, enfim, tudo aquilo que nós construímos aqui, amigos, irmãos, que fizeram com que nós pudéssemos construir uma relação de trabalho e de amizade aqui. E eu gostaria, me atrevo, também fiz uma relaçãozinha, e posso até ser aqui um pouco cansativo, mas não tem problema, de certa forma o homenageado tem essa liberdade poética e política para que eu possa, do que eu vou fazer aqui. Eu gostaria, com autorização de vocês, daqueles que eu lembrei e espero não cometer algumas injustiças e corro, de certa forma, grande risco disso acontecer, mas de cumprimentar aqui e saudar os nossos amigos. O Gomes, nosso vice-presidente, Paulinho da Luz, que se tornou um grande irmão, acreditando em nosso trabalho, obrigado, viu, Paulinho, o Gante aqui é a nossa casa, além do nosso quartel general, é a nossa casa. Professor Borelli, Hudson, Marcílio, D. Paula, temos antigos amigos e novos amigos do nosso partido, o Alex, o Hilton, o Bruno, o Edivaldo da Piedade, já falei, o Elton, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, fiz questão, o menino sério, que está saindo, como ele mesmo disse, da zona de conforto para tentar dar sua contribuição para a política, o Maicon, que esteve conosco lá também, o Neguinho do ABC, cadê o Neguinho? sofreu, apanhou tanto naquela mudança de partido quando veio para o PPS conosco, lembra disso, Douglas? Foi muito criticado, obrigado, irmão, companheiro é companheiro, viu? O Sandro, o Clemente, o Sandro Clemente, a Michela da Imobiliária, a Vanessa, a Dani, que aguentou a distância do Douglas por muitos e muitos anos, dois anos antes, três anos depois como chefe de gabinete, a Cláudia Regina, a Cláudia, da Associação, o Meirelles, Dimas, todos aqueles que acreditaram em nós, o Patrício, Mohamed, o Passarinho, o Luiz Vieira, já falei, o Gilson, o Gires, que foi vereador nesta casa, o Pajé, o Doutor Francisco, o Célio Nogueira, o Danilo da Imobiliária, o Paulo Goiaba, Goiabinha, o Rosimeire, o Horace, o Rubens, o Livaldo, o Carmen, o Diogo, o Bóris e a Fatinha, grandes amigos, desde também da primeira hora, o Pedro da Piedade, a irmã Helena, a irmã Benedita, o Anderson Ranieri, que esteve conosco hoje, o Ricardo, o Vitor, braço direito aqui, do nosso querido Lúcio, e o Senna, que está aí também, nosso grande irmãozão, já tive a oportunidade de nomear, entre tantos outros, que muito provavelmente eu devo ter esquecido aqui, mas eu quero que se sintam cumprimentados. E, por fim, dizer que essa homenagem me honra muito, porque geralmente as pessoas, cumprimentar aqui, eu citei, mas não cumprimentei, queria comentar de fato, o Dr. Fábio Siqueiro, um grande irmão, foi meu companheiro de eleição aqui em 2018, obrigado, irmão, foi uma surpresa feliz de te ver aqui nessa noite de hoje, saindo lá da Assembleia para estar aqui conosco. Aqui, as homenagens, e é normal, Lúcio, que quem recebe essas homenagens não seja político. Estava hoje com a Rita, irmã do Sandro, a Rita é do Esquadrão Viva, ela disse que já recebeu, ela é paulistana, e ela recebeu aqui o título de cidadão com a Sapavência, ela falou que está aqui há 40 anos. Todo mundo aqui sabe e conhece o trabalho que a Rita faz. Quantas pessoas na área do esporte, da cultura, na área, tantas outras, mas geralmente na área social, como é o caso da Rita, mas político, hoje em dia, está que nem cachorro serrento, ninguém quer chegar perto. Você imagina, ganhar uma homenagem aqui como cidadão com a Sapavência, é uma grande honra por si só, mas também nesse momento. E a política está muito embaixo. mas eu queria, para finalizar, já me estendi demais, através da minha liberdade poética e política, eu queria dizer que a política se faz necessária, Lúcio, ainda que com os defeitos que ela tenha. A democracia se faz necessária, ainda que todos os defeitos que ela tenha. e que a política ela não é maldita. A política ela é bendita. A política é uma coisa do bem. Quem acaba destruindo a política são os maus políticos, Júnior. São os homens. Os homens é que denigrem a política e o modo de se fazer política. A política é uma coisa bendita, ela não é uma coisa maldita. Só que a política é bendita desde que feita por pessoas de bem, por pessoas que queiram mudar a sociedade, usar a política como uma ferramenta, um instrumento de mudança e de transformação da sociedade. Não querendo levar vantagem, olhando para o próprio umbigo, querendo levar vantagem pessoal no próprio bolso. A política é para gente séria, para homens que não têm medo de cobrança, para homens que vêm aqui em Caçapava, em qualquer outra cidade, olhar no olho das pessoas para entender a dificuldade que as pessoas têm, para entender o problema que as pessoas têm. É poder se colocar no lugar do outro, olhando no olho de cada um, como nós estamos fazendo aqui, olhando no olho de cada um de vocês e entender a dificuldade que o outro tem, passar e sentir a dor que o outro sente e que quando a gente entende a dor que o outro passa, essa dor se torna nossa. E quando essa dor se torna nossa, a gente começa a trabalhar para resolver o problema daquela pessoa. E quando a gente resolve o problema daquela pessoa, a gente começa a trabalhar para resolver o problema de uma comunidade, de um bairro e, por que não, de uma cidade como Caçapava e do Estado de São Paulo. É isso que a gente tem que fazer. É poder olhar para o lado, para o olho do irmão que está do nosso lado e poder dar nossa contribuição para o mundo melhor, para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais justa, mais igual, mais fraterna e, acima de tudo, mais cristã. É essa política que eu acredito, que eu aprendi com meu pai dentro de casa desde os três anos de idade, Paulinho, quando ele foi eleito prefeito pela primeira vez em Botucatu, em 1982. Eu cresci, eu nasci e cresci e vivi dentro da política e eu tenho orgulho de ser político porque é através da política que as coisas boas acontecem, é através da política que a gente sabe que Caçapava Velha precisava de uma ambulância para poder cuidar da turma lá, que é praticamente uma outra cidade e não ficar dependendo da ambulância da sede aqui que muitas vezes não tinha condição de chegar ou chegava atrasado. É através da política que a gente manda dinheiro para o Gante para a gente dar as assistenciais aqui da cidade para que essas entidades que aliás realizam um papel que deveria ser nosso do poder público, devia ser do poder público federal, estadual, municipal e a gente não faz o que é obrigação nossa e são essas entidades que matam um leão por dia todos os dias para se manter, que realizam um trabalho com os nossos jovens, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, tirando essa molecada da rua, do álcool, da droga, da criminalidade. é para isso que serve a política. A política serve para a gente ajudar os nossos irmãos. A política é uma coisa do bem. Eu sou católico e tenho uma grande amizade, um grande companheirismo com os evangélicos, principalmente na minha cidade e na minha região. E cito aqui como católico o Papa Francisco que diz que política é praticar o bem comum, que política é uma coisa do bem, que é praticar o bem comum, que é servir quem está do nosso lado e engana-se aquele que acha que política e religião não andam juntos. A religião serve para poder melhorar a vida das pessoas, para poder salvar a vida das pessoas, para poder evangelizar as pessoas. E a política também serve para isso, para melhorar a vida das pessoas, para dar dignidade para as pessoas. É isso que as pessoas esperam de nós, que somos políticos e que temos mandatos eletivos, que somos erentes pela população, vereadores, deputados, prefeitos. É isso que a população espera de nós. A população espera que imbuídos do nosso mandato nós possamos ajudar aqueles que mais precisam, os mais necessitados, aqueles que não têm voz e que esperam que nós possamos dar voz a eles. É isso que eu acredito. O que eu não acredito é na má política. Existe ladrão sim, existe corrupto, existe vagabundo, existe político que não trabalha, vereador que não vale nada, deputado que não faz nada, mas existe muita gente boa e é a grande maioria que tem hoje na Câmara dos Deputados em Brasília, lá na Assembleia, meus colegas deputados. Mas ninguém mostra o trabalho bom, ninguém mostra o trabalho positivo, todo mundo mostra e todo mundo fala da desgraça, das coisas ruins. Eu acredito sim, Úrcio, que a gente pode dar nossa contribuição para o mundo melhor. É isso que eu acredito e é isso que nós temos que fazer. não é fácil, não é fácil. As críticas são muitas, as dificuldades inúmeras, quantos obstáculos a gente enfrenta na vida pública, mas nós não podemos esmolecer, nós temos que ser firme, remar todo mundo para o mesmo lado, vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado estadual, federal, deixando as nossas vaidades pessoais de lado, deixando as nossas convicções pessoais, as nossas bandeiras políticas e partidárias. A hora da briga, a hora da disputa é na eleição, acabou a eleição, esquece, vamos todo mundo dar as mãos, fazer a política moderna que a população tanto quer hoje, dar as mãos, olhar para frente, esquece, política não se faz olhando para o retrovisor e vamos trabalhar para construir um Estado melhor, para que São Paulo continue sendo a locomotiva desse país e para que esse país saia dessa crise ética e moral que vem atravessando nesses últimos cinco, seis, sete anos. É isso que eu acredito, é isso que nós temos que fazer, é dar a nossa contribuição. Não é fácil, não só pelos obstáculos e pelas dificuldades, Douglas, você viveu comigo aí durante cinco anos, o Lúcio falou aqui da vida familiar que a gente abre mão e hoje nós estávamos recordando, quando falávamos do pequeno Miguel, que quando nós estávamos em 2014, na nossa caravana do conhecimento por todo o Estado, aquele moleque com 32 anos que ninguém acreditava, que rodou 400 cidades em dois anos para ouvir o que o Estado precisava, porque político que ouve mais erra menos e ninguém é candidato a deputado estadual de si mesmo, no seu escritório ou na sua casa em Botucatu, tem que sair, andar o Estado e conhecer e foi isso que nós fizemos, conhecer as pessoas, identificar os problemas, as necessidades, as dificuldades e nessas andanças aqui estávamos nós, eu, Douglas Ivanov, Paulo Eugênio e Luiz Borsói indo para o Batuba e minha mulher grávida do Fernandinho, meu xará, meu primeiro filho e eu não pude curtir a gravidez da minha mulher, né, e quando estávamos nós, Charles, indo para nossa querida o Batuba, sua terra, a Renata, minha esposa, ligou, ela estava fazendo seu primeiro ultrassom e eu não estava lá com ela e o Douglas estava do meu lado, chovemos todos nós juntos, né, Paulo, e o Douglas pôs o celular e era o coraçãozinho do Fernandinho que batia. Então, a gente se priva da nossa vida pessoal, como foi dito por você, Lúcio, não é fácil, a gente sai de casa no domingo à noite, como eu saí, e retorna amanhã à noite, como eu vou fazer, eu saio daqui, talvez nove, nove e meia, vou bater em Piracicaba, amanhã às sete horas da manhã eu tenho reunião em Piracicaba e depois passo o dia fora e volto para casa só à noite. A gente abdica da convivência familiar, a gente abdica da esposa, da querida Renata, do Fernandinho com cinco anos, do Fredinho com três anos, para poder estar na vida pública, porque esse é um propósito que a gente tem. Acredito eu que a política é uma missão, é um sacerdócio e que a gente tem que passar por essas provações, principalmente de ficar longe de casa. Mas eu sei que quando eu estou fora, Lúcio, trabalhando na vida política, nessa atividade que muito me orgulho, que muito me alegra, a Renata está em casa com o Fernandinho, com o Fredinho e eu sou um cara abençoado por Deus, um homem privilegiado, doutor Fábio, porque eu sei que a Renata, o Fernandinho e o Fredinho estão em casa, numa casa boa, de qualidade. Meus filhos têm educação boa e de qualidade, eles têm saúde boa e de qualidade, eles têm comida na mesa, boa e de qualidade, eles têm tudo do bom e do melhor. E eu pergunto para vocês, quantas famílias não têm uma casa para morar, não têm um teto, não têm direito a pôr a sua criança na creche, para o pai, para a mãe, poder ir trabalhar para complementar a renda dentro de casa? Quantas famílias não têm direito a poder cuidar da sua saúde num posto de saúde digno, num hospital de qualidade? Quantas famílias não têm sequer um prato de comida dentro de casa para alimentar a família e principalmente o seu filho? É isso que nos move, é isso que a gente acredita, que a política é uma ferramenta, é um instrumento de transformação e de mudança da sociedade. E nós estamos aqui constituídos por Deus enquanto autoridades públicas e eleitas para poder dar voz para essas pessoas. E é esse legado que eu quero deixar, o legado que meu pai deixou, que por duas vezes foi prefeito de Botucatu e que eu não entendia o que ele levava da sua vida pública deixando a sua ausência dentro de casa. Eu não entendia. Hoje eu entendo. Não só entendo, mas faço igualzinho. Copio o que ele faz, porque, como eu disse, é uma missão. Mas eu tenho certeza que a hora que nós acabarmos essa travessia, que a hora que nós terminarmos essa jornada da vida pública, porque ninguém é deputado para sempre. A política passa. E eu disse aqui, não só o Lúcio, mas vou deixar aqui grandes irmãos, independente das questões políticas. Mas o mandato de deputado vai passar. E espero eu em breve. Espero eu em breve, Junião. E eu vou olhar para trás, eu, a Renata, o Fernandinho e o Fredinho, e vamos ter a certeza de que tudo isso valeu a pena. Que a travessia valeu a pena. E que, como dizia o apóstolo Paulo, nós vamos ter combatido um bom combate, vamos guardar a nossa fé e encerrar a nossa carreira. Porque nós temos a certeza que nós vamos ter deixado o nosso legado para as futuras gerações. Porque essa também é uma obrigação nossa, deixar para os nossos filhos um mundo melhor do que aquele que nós herdamos dos nossos pais. E é por esses motivos e tantos outros que a cidade de Caçapava pode continuar contando com o apoio deste deputado, Fernando Cury, mas principalmente deste amigo e deste irmão, Fernando Cury. Obrigado, vereador Lúcio, obrigado, queridos vereadores, obrigados, amigos e amigas, conterrâneos e conterrâneas aqui de Caçapava por essa grande emoção vivida por mim na noite de hoje. Um beijo grande no coração de todos vocês e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Aplausos. 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 Neste momento, anuncio a palavra ao senhor Clodomiro Corrêa de Toledo, júnior, prefeito de Santo Antônio do Pinhal. Muito boa noite a todas e a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, antes de cumprimentar a mesa, primeiro que fria, né? Eu estava ali torcendo na hora que o deputado retornou, falei, tomara que não me chame para falar agora, depois do homenageado com a fala que a gente acabou de ouvir aqui, que a gente sabe que foi do coração, né? As lágrimas, elas só caem quando é de verdade. A não ser que seja um grande ator. Se for, merece o Oscar, né? Mas a gente sabe que não. Mas, enfim, queria cumprimentar a mesa, a pessoa da presidente, vereadora Elisabeth, doutor André, doutor Everton, nosso homenageado, amigo Fernando Cury, deputado, os vereadores na pessoa do vereador Lúcio, todos os demais aqui. E me sinto muito honrado, agradeço a Deus as oportunidades que ele tem me dado, e aqui está podendo representar os prefeitos da nossa região, e poder parabenizar duas vezes. Uma, é claro, o homenageado pelo título, de fato, receber o título de uma cidade, o título de cidadão, é uma grande honraria, uma grande honraria, e parabenizar a Câmara de Caçapava, porque o reconhecimento é tão bonito quanto a homenagem que a gente recebe. Não é sempre que a gente reconhece. Aprendi lá atrás com o meu pai que o reconhecimento a gente tem, a gente não espera. E vocês aqui não esperaram, vocês prestaram esse reconhecimento ao Fernando pelos serviços prestados, pela amizade, uma amizade que não é tão longa quanto a de vocês, mas que começou em 2017, quando eu também fiz um outro amigo, que foi o Douglas, e eu estava ali pensando, tentando lembrar de onde que eu tinha conhecido o Douglas, quem tinha me apresentado ao Douglas, e eu não lembrei. Sabe que conclusão que eu tirei? Que foi tão mais importante depois o relacionamento que a gente passou a ter, que eu esqueci até como que a gente se encontrou. E um dia ele falou, poxa, eu vou te apresentar ao deputado, o cara é uma pessoa bacana, e o Fernando é demais, você vai ver, o cara simples, eu falei, poxa, vamos lá. E ele é um cara que trabalha, tem um trabalho à frente do Condé, que ele é indicado pela Assembleia para representar dentro do Conselho dos Direitos da Criança do Estado, e ele falou, olha, você não quer ter, vai ter um evento lá em Botucatu, um encontro, e foi eu e a Daniela, a gente foi lá em Botucatu em 2017, acredito que foi em 2017. E aí a gente conheceu uma pessoa, a empatia, ela foi instantânea. Não é difícil gostar do Fernando, é fácil. É um cara que tem a verdade no olhar, o abraço afetuoso, carinhoso, e eu lembro que quando ele foi fazer o uso da palavra, ele falou, olha, eu queria agradecer, ele fez os agradecimentos dele, e ele é muito cuidadoso nos agradecimentos. Ele falou, olha, eu queria agradecer, tem dois prefeitos aqui que vieram de longe, são os prefeitos que foram de mais longe lá para Botucatu, tinha sido eu e a Daniela, a Márcia. A gente foi para lá. E a gente começou a estabelecer um contato, mas a admiração já foi praticamente instantânea, e falo isso de coração também, eu não trouxe nenhum rascunho para poder falar, até não sabia que iria falar, mas fica fácil falar do Fernando. E nessas caminhadas que a gente enfrenta dentro da política, da eleição principalmente, que é um momento difícil, eu falei com o Douglas, eu falei com o pessoal teu, e falei, olha, gente, em Santo Antônio a gente tem uma pessoa que por acaso é do PPS, o Vitor Sapiense, ele era um cara que sempre ajudou muito a cidade de Santo Antônio, do Pinhal, e a gente então caminhou com ele por muito tempo, e ele tinha um compromisso com o Davi, no teu partido, e a gente não pôde estar junto no propósito da eleição, agora de buscar votos, o que eu lamento, não porque o candidato que foi apoiado ganhou ou não ganhou, mas é porque, sabe aquele sentimento interno, puta, eu queria ter apoiado o cara porque o cara é do bem? Estou copiando aqui a sua palavra. Mas a gente também tinha que reconhecer um trabalho feito pelo Vitor na cidade, e a gente sempre foi muito transparente com isso. E com tudo isso, isso não foi impedimento para que o Fernando pudesse nos ajudar. Nós temos um projeto maravilhoso, eu tenho certeza que tantos projetos são apoiados pelas iniciativas do deputado, e nós temos um projeto também que nunca recebeu apoio de nenhum parlamentar, a gente faz com custeio, recurso próprio, e quem diria, sem nenhuma contrapartida, Santo Antônio foi contemplado. O Fernando nunca me pediu nada, nunca me pediu nada em troca, ele simplesmente nos ajudou. Então, Fernando, fica aqui o meu compromisso contigo, não eleitoral, mas de vida, de propósito. Onde você precisar de mim, quando você precisar de mim, se precisar, se não precisar também é só chamar. Você é um cara que vai te defender. para tomar uma, pelo menos, que seja. Porque são pessoas como você, como teu irmão, que eu conheci lá em Botucatu no dia que eu fui te conhecer, e que, pouquíssimo tempo depois, assumiu a FDE. E nós, em Santo Antônio, estávamos desde 2011 com uma creche escola liberada, e a gente não assinava a creche, não conseguia, tentamos de tudo que era jeito. teu irmão e você assumiram um compromisso, e falou, olha, Júnior, tão logo, volte a liberar os recursos para a creche, para a assinatura de novas creches, e eu ia lá na Assembleia, o Douglas sempre, toda semana, o João me encontrava, ele falava, vocês e Laranjal, eu lembro até a outra cidade, vocês estão na fila ali, vocês são os dois primeiros. E foi dito e feito. Em abril, quando surgiu a possibilidade de novos convênios, vocês assinaram. Então, de fato, aqui fica, eu preciso registrar tudo isso para dizer o quanto, o quanto honrado eu estou de poder estar aqui representando os prefeitos, numa cidade que eu até tenho uma pequena ligação, bem pequenininha, porque meu pai foi prefeito em Jambeiro, e a gente morou aqui do lado, e eu estava lembrando aqui, eu não sei nem mais se tem a escola, mas em 1990 eu cheguei a estudar numa escola aqui em Caçapava, chamada Damasco. Estudei lá muito tempo, logo depois minha mãe foi transferida para São José, eu acabei indo para lá. Mas de estar aqui, então, podendo representar os prefeitos e te dizer parabéns. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua postura, pela tua conduta, pelo ser humano que você é, e é claro, pelo título que essa cidade hoje lhe outorga. Mas que nós, Vale Paraibanos, que somos, vamos também aproveitar, porque ganhamos mais um deputado da região de direita. Então, enquanto deputado de direita, seja muito bem-vindo e nos ajude a avançar nessa região que é tão importante e que precisa do carinho da Assembleia, de ter essa força política que você tem. refletida aí na elevação do número de votos num momento tão difícil da política, só mostra a tua integridade e o quanto vale do Paraíba que a Sapapa vai ganhar a partir desta data, pelo título de fato e de direita. Obrigado, Fernando, e obrigado a todos por me ouvirem. Aplausos Em nome da Câmara Municipal de Caçapava, eu agradeço a presença de todos. Esta presidência declara encerrada a sessão. Uma boa noite e Deus abençoe. Obrigado.